50. Imagina que eu tinha vindo aqui ralhar, com um xaxa. SIIIIIIENCIO! Veja como sujaram aqui, ó! E mais essa ainda por cima! Não, nei, minuto aí. Porque tá achando que eu sou culpado dessa mancha aí? Por que eu sei ainda que tá com o oficial da mão? Tá zero pra ele! Agora eu também manchei essa roupa, né? Não, mas o senhor foi o culpado! Claro! Parabéns, Osso Shumei! Pra que eu agorre! Não se junte com essa talha. FIIIIISALHA! Mas tá olhando a zero pra ele! Sujaram sua camisa. Ah, ia dizer que vc notou. Por que não perdeu seu ba... E o seu madruga de jaje? Sr. Barriga? Hã? Ele vê que o senhor não tem nenhuma velha... O que disse? E se fosse o seu madruga? Seguei Luigi! Eu estava lhe dizendo que o senhor não tem camisas velhas... Eu acho que eu tenho umas camisas velhas, por que? Porque ele quer. Eu não preciso de esmolas. Eu tenho uma camisa quase nova. Cadê o pincel? Camisas tem botões e não pincel, tonto. Mas vai pra ver, né? Eu vou fazer um braço pra pintar, idiota. É que o Kikuku jogou ela e ela caiu dentro daquele vaso ali. Mano, demônio, sai daí. Tá brincando de canguru? UAU! NÃO! A história sobre o Evil Maid é uma história estranha que eu vou contar para você sobre isso, Maid. Por que chaste? Que, que, que? Ué, ué, ué! Vai, baranhos! Hehehehehehe! Tinha que ter um chave! Toma! Só não entendo por quê! Eu vou ver se consigo lavar esse lenço! Só que não! Que, Merda? Pero, Pero! que eu explico lavar? Oee, que me animau! Parabéns lose swojejumei! SA$! Que? Uaaa tè sim! Uaaaa Uaaa